Fala rapaziada Isso daí para o Ceará 21 na área, começando mais uma caçada aí galera Hoje eu vim de madrugada aqui para a Lagoa das Marrecas E rendeu frito Graças a Deus aí deu certo a caçada Aí a tucaia Top Tucaiazinha ficou top Depois de dois dias, de um dia Ou foi dois parece Dois dias aí eu vim E rendeu frito Galerinha passando aqui para agradecer os inscritos aí do canal Já somos aí mais de doze mil inscritos Doze mil Duzentos e tantos inscritos aí Graças a Deus aí Beleza? Agradeço a cada um de coração aí E se possível aí quem não for inscrito aí se inscreve Deixa o like, compartilha os vídeos aí com os amigos Beleza? É isso aí galerinha, vamos só crescer, vamos aumentar a família aí Do canal aí Beleza? E é isso aí, conto com a ajuda de vocês aí Tá aí ó, carabina utilizada aí Sague R1000 Gás R160 Beleza? Salvezinho no final do vídeo aí No meio do vídeo Salve para a galera que pediu aí É isso aí galerinha É Chumbo utilizada aí Rifle Pro Max É É isso aí galera Fico com o vídeo aí Beleza? E vamos que vamos Cuida Fico com o vídeo 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 Tchau, tchau. 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 E aí, galera, o outro aí, ó, vai ter nele aqui, ó, de lá, ó, mira aberta, viu? Aí, galera, ó, caçadinha boa aí, graças a Deus aí, ó, na lagoa das marreca, tem coisa ali pra cima, galera, tem marreca demais ali naquele rabo d'água, eu não vou nem subir pra lá não, pra não espantar, vou ter que fazer uma toucaia pra lá. É, mas eu só queria fazer a toucaia lá quando a minha carabina estivesse no jeito, sabe, com a luneta, não estivesse desregulando, porque fica melhor as imagens aí dos vídeos, o conteúdo fica melhor, ó, assim, na mira aberta, assim, eu acho muito paia, dificilmente você vai fazer um vídeo bom. Mas é assim mesmo, né? Trabalha com o que nós temos aí. É isso aí, galerinha, resultadozinho da caçada de hoje aí, ó, três paturizinhos, beleza? É isso aí. Graças a Deus aí, deu certo aí. Vou pegar um frito hoje aqui na lagoa das marreca, três paturizinhos aí, ó, show de bola. Quem não for inscrito aí, se inscreve, deixa o like, beleza? Compartilha os vídeos com os amigos aí. E vamos deixando um like com você, galera, hein, pro YouTube divulgar meus vídeos aí, pra me ajudar aí, pra nós juntar um dinheiro aí, pra nós mandar modificar a Saga R-1000 pra PCP. Chama, menino, cuida. Valeu e até o próximo vídeo.